A cada dia que passa estamos vendo que está próximo de acontecer de fato realmente um asteroide atingir a Terra. Já estamos vendo isso como avisos no meio dos filmes. As indústrias cinematográficas vêm mostrando isso há anos que a Terra será atingida por um meteoro ou um asteroide. E também, biblicamente falando, isso irá acontecer. Não sabemos quando e a hora. Só Deus sabe quando irá acontecer, mas fala sim da estrela Bicinto. Mas aqui nós estamos vendo um asteroide conhecido como asteroide 2009 JF1 que passará perto da Terra em maio de 2022. E a chance de atingir a Terra é grande. Mas nós vamos ver aqui a trajetória dele que pode mudar para melhor ou para pior. E veja como ele passa raspando de fato a Terra. Eu vou mostrar aqui para vocês. O simulador aqui mostra verdadeiramente a trajetória dele. E vou só colocar aqui para vocês verem. Aqui está a Terra, né? A Terra está bem aqui. E aqui está ele aqui. Olha ele aqui. 2009 JF1. E a Terra está aqui. Veja a trajetória. Vai vendo, vai vendo. Olha isso. Se você ver aqui, passa muito perto, muito perto mesmo. Eles estão dizendo que esse meteoro pode atingir, pode, se houver alguma mudança na sua trajetória. Olha isso. E cada dia que passa, mais perto está de um asteroide ou meteoro atingir a Terra. Aí a notícia diz o seguinte, tá? Espanhol aqui, vou ver se consigo traduzir. Em vigilância, se mantém o asteroide 2009 JF1, de 13 metros de diâmetro, que se aproxima em uma velocidade de 23 mil quilômetros, que se prevê que passará a uma distância de 12 milhões de quilômetros da Terra. E considerado 0,26% de probabilidade de impacto no próximo 6 de maio de 2022. Então, eles falam que há uma possibilidade de 0,26% que esse meteoro, esse asteroide, se choca com a Terra no ano 2022. Isso se não mudar a trajetória, porque ele pode mudar a sua trajetória para melhor ou para pior. E aí, o que vocês acham de tudo isso aí? Comentem aí, deixem nos comentários. A cada dia que passa, nós sabemos que está prestes, de fato, a acontecer essas coisas. Então, comenta aí, meus amados. Estamos, sim, perto dos cumprimentos bíblicos. Forte abraço, Deus abençoe a todos vocês. Se inscreva no canal João Carlos News, caso vocês ainda não é inscrito, ativa o sininho também e deixe seu like no vídeo, que isso ajuda o nosso trabalho aqui. E até a próxima.